Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Erika, analista de suporte da Dimitri Technology. E essa é a nossa aula 4 do nosso curso de OBS Studio. Nesta aula irei demonstrar como deixar preparado o seu local de transmissão e como configurar o computador para deixá-lo da melhor maneira possível antes de iniciar a sua live. Então vamos lá? O primeiro passo é verificar a sua conexão de internet. Dê preferência às internets cambiadas, principalmente as de fibra ótica, já que proporcionam melhor estabilidade que as conexões remotas. Lembre-se sempre de checar se os cabos estão bem conectados e acesse sites de verificação de velocidade da sua conexão ou até mesmo Google para validar a qualidade da conexão antes da sua transmissão. Outra coisa que deve ter em mente é o local da sua transmissão. Dê preferências a locais bem iluminados com uma boa acústica para que o áudio e o vídeo se mantenham com uma qualidade melhor. Não esqueça de checar os equipamentos com microfone e câmera se estão funcionando e bem conectados, para que não ocorrem previstos na hora da sua live. Irei demonstrar agora algumas técnicas para que mantenha seu sistema operacional bem limpo, para que essa transmissão ocorra bem. A princípio, feche todos os programas que não serão necessários. Evite manter os navegadores abertos com muitas abas, pois pode consumir muito processamento, ocasionando entravamentos em sua live. Verifique no gerenciador de tarefas, apertando Ctrl Shift Esc, quais são os programas que estão consumindo mais banda e processamento, desativo que não for necessário para sua transmissão. Mantendo esses cuidados, com toda certeza, sua transmissão ocorrerá da melhor maneira possível. É isso pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Caso tenha qualquer dúvida ou queira conhecer mais sobre os nossos cursos da JMV, acesse o nosso site, Educate. Muito obrigado e até a próxima aula. Obrigado. Obrigado.